Eu vi gnomo, vi doentes, vi gnomo, eu vi gnomo, eu vi gnomo, eu vi gnomo, eu vi Olá, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, Ni. Gratidão pelo convite. Gratidão toda nossa. Como você está? Como você vai? Já deu uma introduçãozinha de quem é esse personagem, esse ator, esse multiverso, esse artista multi. Tudo bem, seja bem-vindo, Ni. Deixa eu fechar o microfone aqui. Então, eu estou sentado e eu vou pelas ondas do multiverso. E falar de onde, exatamente, de qual estado do país, onde você mora, você lembra quando você nasceu, se tem muito tempo. Então, na verdade, assim, eu moro no multiverso, né? Só que daí, o Varno me convidou para conhecer a casa dele aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul. Daí eu vim aqui. Daí, sempre que eu estou aqui nessa dimensão, eu fico aqui. E, na verdade, assim, deste agosto de 2019, porque antes disso eu estava na Estrada, viajando pelo Brasil, de 2005 a 2019, eu fiquei andando por 17 estados aí, fazendo algumas coisas. Muito massa, muito bom. Aí, em 2019, você deu uma parada e ficou em Santiago aí, pegou pandemia toda em Santiago, está fazendo frio. Então, como o Sol sabe que, tipo assim, eu sou muito friolento, então ele resolveu fazer umas visitinhas mais breves com a gente. quer ser mais constantes para a gente, né? Então, não tem feito muito frio, por acaso, aqui. Nós tivemos alguns dias frios, realmente, muito frios. Aqui, quando é frio, é frio mesmo, mesmo, mesmo. Mas, por enquanto, está legal, assim, esse inverno está sendo bem ameno. Ah, tá, o Teco, ovo está dizendo que eu não nasci, eu estranhei. Então, na verdade, assim, eu sei que as pessoas podem estranhar, em vez de estranhar, mas se estranhar. Mas, tipo assim, eu tenho 247 anos a milhares de anos. Então, porque no multiverso, até os 500 anos a gente é criança, né? A partir dos 500 anos que a gente acaba entrando na aporrecência. Então, aí, o que acontece? Tem alguns seres lá, que quando chegam em um determinado período, assim, eles param de envelhecer. Então, eles permanecem com aquela etate, assim, por um bom tempo. E, daí, tipo assim, eu estou com 247 anos já há milhares de anos. Então, eu vou ficar sempre nessa etate, assim, mas, tipo, como, na verdade, não se morre nunca. Morte é uma, é só um, sei lá, é muito relativa, né? Tipo assim, pra nós não existe morte. Então, como nós somos imortais, possivelmente ficarei mais alguns milhões de anos por aqui. Amém, amém, amém. Encantando a todos. É como você disse, no começo a pessoa estranha, né? Mas, depois, a pessoa se encanta, se apaixona, se envolve com o Ninho. Ele é parente do Raul Seixas também, né, Degomes? Então, na verdade, assim, o Raul, ele era muito meu fã. Na verdade, é o contrário, né? Tipo assim, eu curto muito ele. E tá aí, o que aconteceu, foi esse kit, a Tilu Machato, que tu conhece, né? E o Macalé, acho que a maioria aqui deve conhecer. A Tilu Machato, quando ela me conheceu, ela achou que eu era a encarnação do, a reencarnação do Raul Seixas. Só que tá aí o que acontece. Eu não posso ser a reencarnação dele, já que eu tenho, tô aqui há milhares de anos. Então, eu não posso ser a reencarnação. Agora, de repente, assim, pode ser que quando ele fez a passagem dele, quando ele foi pra uma outra dimensão, ele tenha deixado algo dele aqui com o Mico. Só que na... Ah, que legal, Karina! 257 com Karina de 256. Agora, eu fiquei triste, porque, na verdade, eu tenho 247 anos. Se eu tô com carinha de 256, então, represento ser mais velho do que realmente eu sou. É, Karina, agora, sem querer, não foi... Vai ter que me botar mais chocolate do que normalmente tu costuma facê-lo, tá? Mas, eu fiquei fascinado. Você tem na plataforma do Hotmart 12 contos, não é? Você tem 12 contos e começa por gerar. Ah, tá, tu tá falando, tá, dos meus materiais lá. Então, tipo assim, o gerar até foi um negócio bem interessante, porque eu sei... Acho que tu conhece a Mel Renaud, né? Sim. Tá, eu tava fazendo um curso com a Mel Renaud, que eu fiz vários cursos com ela, e tá aí, de repente, ela, no sábado, antes, do Tia Tás Mães, acho que do ano passado, ou retrasado, eu não lembro pro bem, ela chegou pra mim e disse assim, ah, amanhã a gente podia fazer uma live pro Tia Tás Mães, né? Diz, tá, beleza. Então, ela disse assim, ah, tu podia fazer uma poesia pra... Ah, não, eu tava fazendo curso de contos, então ela disse assim, ah, tu podia fazer um mini-conto pra apresentar lá. Só que, tipo assim, eu acho que eu sou um pouquinho, assim, exagerado, né? Então, eu acabei escrevendo um livro, assim, pra ficar pronto no Tia Tás Mães ali, ou seja, 24 horas depois. Então, eu fiz esse livro, eu editei ele, é um livro virtual. Então, ele tem 12 contos nesse livro ali. Então, na verdade, é um livro com 12 contos que estão relacionados a mães de todos os tipos. eles são, tipo assim, tem mãe de animais, tem mães que aí são, é um casal homossexual. Então, tem vários movimentos assim, eu tô apresentando diversos tipos de mães através de uns contos aí, ele é bem interessante. Muito interessante, eu acho que tem pouca gente que sabia disso, né, Ninho? Que você pouco fala, pelo menos, você vai muito em lives, mas eu fiquei surpreso, o pessoal que tá na live. Vale a pena acessar lá o canal do YouTube do Ninho, que é muito bom esses contos, muito, muito fantástico, eu gostei muito. E eu posso estar enganado, mas poucas pessoas sabem, né, Ninho? Então, eu tenho um pequeno probleminha, assim, eu tenho uma facilidade muito grande pra divulgar coisas dos outros, mas, tipo, eu sempre se esqueço de divulgar as minhas. Então, tem muitas coisas que eu faço que as pessoas não sabem. Claro que, tipo assim, se a pessoa entrar lá no meu site, que, na verdade, ele está no Blockspot, só que daí eu fiz alguns bloques e daí eu transformei eles, tipo, num site, que tem o multiverso.tucnomo.blockspot.com, ele é, tipo assim, um mapa pros meus movimentos. Então, se a pessoa entrar lá, ela vai encontrar todos os meus movimentos. E no... pode falar. Não, e no endereço aqui tem o... Na bio da Instagram tem o... Esse endereço que você falou aí. Sim, na verdade, assim, na bio do Instagram, eu tenho aquele negócio, link alguma coisa, assim, que é onde a gente pode colocar diversos links, né, porque no Instagram tu só pode colocar um link, né, um link clicável. E daí eu tenho todos eles no... Todos esses... Esses caminhos estão tu clicando no link tapio. E daí tem... É, logo vai ter alguns outros movimentos que eu estou preparando, mas alguns movimentos, mas daí no multiverso holístico, que são relacionados às terapias, que eu sou instrutor de terapias holísticas, né. Até, na verdade, assim, os movimentos artísticos, nas redes sociais, eu comecei a divulgar depois do lance do isolamento social, quando eu comecei a fazer as lives do sarau cósmico, né, que até terminar o isolamento social, todas as noites eu fazia saraus em um dos meus perfis, que já não estão mais ativos, porque o Instagram criou eles dois perfis meus, porque eu fazia muita divulgação da galera, né, eu fazia muito reposte. E, como eu falei, eu sou um pouquinho, assim, exageratinho, né, e daí às vezes eu chegava a fazer, tipo, 60, 70 repostes num dia, assim, e tá aí o Instagram, me instacrou lá, e eu tive que criar esse perfil onde nós estamos agora, por causa disso aí. Ô, Ninh, tem até participação da Jana Valérios, não é? Então, a Jana é uma das minhas parceiras de performance, né, a Polé Carcinha também, a Bruna Rafaelli, que acredito que tu conheça também, ela muito, por muito tempo, ela fez várias performances comigo, mas agora tem feito com mais frequência com a Jana, mas às vezes tem outras dançarinas que acabam performando comigo. E a Regina Alves tem um movimento que é o Mostra a Sua Arte, que acontece mensalmente, e lá eu já performei tanto com a Polé Carcinha, com a Jana Valérios e com a Sheila Manaiara. Então, nós fizemos algumas performances juntos. Muito bom. Antes de você apresentar alguma coisa que você trouxe, que você vive com esses seus instrumentos, seus amigos, né, estão sempre ao seu entorno, quem é Lúcia, mãe de três filhos? Lúcia, mãe de três filhos? Ai, ai, agora eu teria que olhar lá, porque tu sabe que eu não tenho memória, só uma leve lembrança, né? Eu estou perguntando, porque eu, de repente, podia ser até a sua própria mãe que você possa ter citado em um desses poemas. Aí eu achei interessante, você fala que é sua Lúcia, mãe de três filhos, que muitas vezes deixou de comer para viver em função dos filhos. Achei bonito isso, aí por isso que eu marquei. Porque, na verdade, assim, embora os nomes sejam fictícios, a maioria dessas mães ali eu encontrei durante esse meu período na Strata. Só que muitas delas eu nem sei quem... Eu nem lembro quem serinho, né? Eu lembro das histórias, né? E é porque, na verdade, assim, se todas as pessoas que forem ler o Gerard, elas vão acabar... Isso com uma ou com outra, né? Então, todos esses movimentos aí eu acabei encontrando nesse meu período na Strata, né? Ah, vamos divulgar bem muito. Bem muito. A gente fala aqui no Nordeste bem muito. E pronto. Ah, Lica. Gostei muito, mas recebei muito. Ainda não conhecia. Bem muito, né, Karina? Poeta Willi Guara. Willi Guara. Estou lendo errado. Deixa eu dar um alôzinho para eles. Oi, Willi, oi, Karina, oi, Larinha, oi, Gomes, oi, Luna, oi, Ronaldo, oi, Fanta. Aqui tem o tal de Rony, Cisne, o Nio, que nome também. Bem feitos todos. Ó, o Gomes disse que lembrou da história também dele. Que legal, Gomes. Eu gosto muito quando algumas pessoas se reconhecem em algum movimento. Muito bom, muito bom, Gomes. Muito bom, Rossa, Sala. Você veio com... O que é que você quer fazer primeiro? Você quer ler um poema? Você quer cantar? Quer tocar? Quer apresentar seu amigo? Ah, então eu vou começar com o meu amigo. Sim, é que novo. É da verdade assim, eu não sei se tu... Primeiro eu vou mostrar a ele, depois eu conto a história dele. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui. Só que, tipo assim, algumas pessoas pensam que o que ele tem é, tipo assim, transtorno de multipersonalidade. Mas na verdade não, é porque ele, assim como eu, tem muitos seres dentro dele. Então, normalmente, assim, sempre esses seres ali, como esse que eu vou mostrar, normalmente ele tem uma fossa, assim, e sempre tem essa fossa. Esse não, como ele tem todos esses seres morando dentro dele, então ele tem várias fosses. Tem uma que é muito semelhante à minha, então se por acaso estiver falando parecido comigo, na verdade não é eu, é ele, tá? Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e você? Você é tão lindo. Muito obrigado, muito obrigado. São seus olhos que eu não vejo, mas são seus... Ah, tô vendo agora. Eu tenho os olhos também. Tá com muito frio, não? Ah, então. Meia que sim, meia que não. Na verdade, meia tem muito a ver comigo. Ai, ai. Fala um pouco desse seu amigo Ninha aí. Ah, não sei, não sei. Seixinho. É, na verdade, Seixinho sou eu. Eu sou o Seixinho. Então, o Ninho... Pode deixar eu falar essa coisa legal, tá? Na verdade, o Ninho, assim... Então, ele é multiartista, né? Ele faz poesia, ele toca instrumentos multiétnicos, ele canta desafinado, que é só ele, mas tudo bem. Até mesmo porque nós sabemos que é melhor cantar desafinado do que chorar no tom certo. Então, tá aí ele canta desafinado, tá aí agora e ele se meteu a compor setor. Ele tá com um ponto parambas. Você sabe o que é uma paramba? Não, mas você vai falar pra mim. Então, tem algumas pessoas que falavam sobre parótias. Mas você sabia que ótea é feminino de óteo? Porém, ótea é muito mais intensa e muito mais, como se diria, assim, talvez, visceral. Então, não seria muito legal. Tá aí, então, na verdade, o que ele faz são parambas. Tá aí. É isso aí. Só que ele, como ele é muito sério, as pessoas nem vão achar graça das parambas dele. Ai, ai. Muito obrigado por explicar, Vini. Você é muito sacerdote. Então, na verdade, assim, é que o Ninho fica soprando pra mim, assim, no meu sufito. Ai, agora me tem por conta que nem orelha eu tenho. Mas é um ovo. Mesmo assim, é um ovo, tá, pessoal? Ouve, ouve, ouve sim. Você vai cantar com o Ninho. O Ninho vai cantar sozinho. Você vai ler o ovo aqui. Então, já que você repetiu, eu vou cantar uma paramba, tá? Tá. Ai, ai. Vamos ver aqui. Ah, já sei qual é. A primeira que ele fez. Você conhece aquela música Hallelujah de Leonard Cohen? Sim. Então tá. Se a letra esquecer, você pode improvisar, porque o que importa é cantar. Você pode cantar sério ou fazer decosação. Pode ser paramba ou a própria canção. Desafirados. 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 Um dia até me disseram que eu não tinha voz. Me comprava até afinação Eu então falei pra eles Que eu não tinha como afinar Pois não sei onde deixei o meu facão Disafinatus, disafinatus, disafinatus Disafinatus Nem é, nem é Muito afinado, muito bom Muito lindo a sua voz Perfeito, parabéns Então eu consigo fazer esses efeitos de tremorzinho Que eu não sei como é que é Muito bom Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou partir daqui Porque se não, daqui a pouco E vai brincar comigo e vai me deixar lá no canto Tá certo, meu querido Obrigado, viu, por sua participação Quando quiser voltar, volto, viu? Gratidão Gratidão, pessoal Vocês que estão aí embaixo sonhando pra nós Beijo, beijo Beijo, beijo Tchau Oi Muito interessante seu amigo Que legal que vocês gostaram dele Muito joia Nem é Nem é tão desafinado assim Nem é Então, então, né Eu tenho procurado Incentivá-lo Como ele fala muita A poprinha Que nós não gostamos disso Então eu deixei ele ali no canto Só que ele não aprendeu muito A cantar Mas você o que, né De quem é perfeito Ai, ai Até mesmo porque a perfeição É um saco Eu não curto É verdade Você tem toda a razão Nada a ver É isso aí Não tem nada a ver mesmo Você quer perguntar alguma coisa pra eu? Quero perguntar Quero perguntar Quero ouvir também você cantar Não Declamar uma poesia Tocar uma flauta Não é flauta Então, na verdade A flauta é flauta E fora ela tenha também Um nome indígena Que é a Ciotanka Então, tipo assim Eu tenho Essa Ciotanka Que ela é simples De pampu Que foi feita pelo Sopro nativo Flauta nativa americana Eu tenho Essa aqui Que é trupa Que é chamada Ciotanka trone Que foi feita pelo Anderson Pertoli Lá de São Paulo Ele tem Tatanka isca Flautas nativas americanas E eu tenho Um filhotinho Tela Ai, ai Essa aqui é a Mini Ciotanka Que foi feita Pelas flautas Caipora Só que essa aqui Ela é muito 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 Acuta Eu acho que Ah não A coreceta Tá aí Até tá pra tocar Assim Mas depois Tá as 22 Se não tá Porque ela Realmente Ela é muito Acuta Eu tenho Alguns outros Instrumentos Aqui Que é A Tio Arp A Tio Arp Ela é chamada Também De perimpal De boca Ela é assim Opa Cadê 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 Aqui Ó Então Essa parte Sim Ali Essa bolinha Ali É o que a gente Viu pra na hora De tocar Ela A origem dela É mongol Mongol Da Mongólia Ai ai E tem o outro Instrumento Que ele foi Inspirado No instrumento Dos Orígenes Australianos É Este aqui É o Tijeritu Opa Tijeritu É na verdade Esse aqui É o Tijandiritu Esse aqui Fui eu Que Fizeu ele Que Ele é feito De pampu É que na verdade É assim Eu não vou Poder Deixa eu ver Ah vai Tá pra eu Te mostrar Aqui O Original Deixa eu ver Aqui Se eu Conseco Mostrar Ele Ali ó Tá feito Ao lado Tá aquele Todo coloritinho Lá Tô vendo Ao lado Tele Tem um Tijeritu Teucalipto É Este Teucalipto Este aqui Foi assim Logo Quando eu Conheci o Tijeritu E eu vi O potencial Tele Na verdade Dois anos Depois que eu Conheci Porque eu Conheci ele Em Curitiba Na Feira Do Larco Tá Ordem Só que como ele Era muito Grande E muito Pesado Eu nunca Pensei em Tocar um Instrumento Daqueles Eu pensava Que era Muito Difícil Mas tem De repente Eu estava Comprando um Tamporcinto Onéssio Lá em Mirantão Em Morretes Próximo de Curitiba No Paraná E Itaí Conhece Lá é muito Mágico Assim Lá tem Um bar Ah é Então Eu tenho Um Tem um casal Eles não tem Mais a terra Lá Mas eles tinham Uma comunidade Eu fui passar Um Uma semana Na comunidade Que Num Dos meus Materiais A mulher Teste casal Ali Ela É Minha aluna E Ela serviu Timotelo Para um Cunso Fítios De um Dos meus Movimentos Daí o que Aconteceu A gente Estava Eu fui Comprar um Tamporcinto Onéssio E O Marito Tela Pegou um Petasso De pampu Lá Soprou E fez Aquele Som Mágico Do Tijeritu Daí Eu fiquei Muito Interessado No Instrumento Daí Eu procurei Na internet E eu Encontrei A Tele Isalem E o André Gizmeico A Tele Isalem Faz Um Movimento Tipo Beatbox E o André Gizmeico Um Movimento Para Meditação Com Esse Mesmo Instrumento E eu Fiquei Apaixonado Daí Eu Encomentei Um E Tá Aí Quanto Postei Um Vídeo Na internet E uma Amiga Minha Que Mora Na Austrália Ela Tava No Japão Ela Tava Fazendo Um Curso De Massagem Tailantesa Lá No Japão E Tava Diz Varno Eu Tô Indo Para O Daqui Três Meses E Eu Gostaria De Te Encontrar E A Gente Ficar Uma Semana Juntos Viajando Porque Eu tava Sempre Na Strata Eu disse Legal O que Que tu Quer Que eu Leve Tá Aqui Pra Ti Ela Tava No Japão Ela Pensou Que Como Eu sou Instrutor De Reiki Que Eu Quisesse Alguma Coisa Relacionada Eu Quero Que Tu Me Faça Um Vítio Com Dos Aporígenes Lá Na Austrália Ela Tá Legal Até Ela Me Vítio Ele Apresenta Ele Tava Tocando Tietchan E Ele Apresentava O CT Tele Daí Quando Ela Chegou Aqui No Brasil A Gente I Se Encontrar Da Que Tu Semanas E Ela Dizia Varno Tu Não Podia Me Encontrar Em Londrina Que Eu Quero Te Dar Um Presente Que Eu Trouxe Para Ti Eu Pensei Ela Trouxe Um CT E Manta Por E E Que Na É Tietchan Tietchan Beleza E Eu Fui Lá Em Londrina Para Pegar O Tietchan Quando Eu Cheguei Lá Tava Aquele Tijeritu Que O Cunhado Daquele Aporigine Fez Para mim Tipo Ela Não Foi Comprar Um Tijeritu Daqueles Que É Vendido Para Turista Ela Chegou Para Um Aporigine E Diz Assim Eu Tenho Um Amigo Assim Assim Exato E Eu Quero Que Tu Faça O Tijeritu Para Ele Então Esse É Um Tijeritu Que Veio Da Austrália Que Foi Confeccionado Para mim Eu Não Consigo Tocar Ele Pelo Seguinte Eu Não Sei Se Tu Conheces Aporigines Australianos Mas Eles Têm Lábios Muito Carnutos Portanto O Pocal Ele É Grande Demais Para Mim Então Eu Não Consigo Tirar Som Precisava De Algo Que Não Fosse Tão Longo Assim E Não Fosse Pesado Eu Resolvi Fazer Esse Tip PVC Só Que Daí Como Eu Precisava De Espaço Eu Resolvi Fazer Articulato Só Que Qual A Grande Vantagem Do Articulato É O Tijeritu Aquele Lá Ele Tem Um Metro Sessenta Mais Ou Menos Então O Som Dele Vai Estar Saindo Daqui Um Metro Sessenta Então Tu Que Tá Tocando Tu Não Vai Escutar O Som Que Tá Saindo Do jeito Que Ele Tá Saindo Então Enquanto Eu queria Analisar Como Tava Meu Som Pra Melhorar Ele Eu Tinha Que Colocar Uma Filmadora Lá Ou Então Um Cravator Então O Que Eu Fiz Eu Fiz Esse Aqui De Uma Forma Opa Pera Que Desmontou Mas Seu Monta O Péu Que A parte Que A parte Que Sai O Som Ela Tá Eu consigo Colocar Ela Aqui No Lato Do Meu Ouvido Então Eu Estou Ouvindo Exatamente O Que Eu Tô Tocando E Só Dessa Forma Que Vocês Tão Poder Também Escutar Esse Som Se Fosse No Outro Vocês Não Escutariam Porque Não Teria Como Eu Compartilhar Ele Contigo Tocando 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. lugares, né? Então, tu não tem aluna nenhuma aqui, mas eu já comprei a tua passagem. E como tava proclamado tu ficar cinco dias aqui, tu pode ficar na minha casa. Então, tipo, eu só não vou poder pagar a estatia no hotel pra ti, né? Porque, afinal de contas, eu não vou ganhar a data do curso, né? Porque ela ia ganhar uma comissão. Então, aí tá. Eu fui pra lá, pra ficar aqueles cinco dias. Só que, quando eu tava pra vir embora, um casal que tinha ficado um mês lá no Clube Match, ela atendia todos os dias, eles são donos de dois espaços na Argentina. E daí eles convidaram ela pra dar um curso de abianca, que é uma massagem indiana que ela pratica. E daí ela disse assim, eles me convidaram pra dar um curso de reiki também, só que eu não tô curso de reiki. Tu tá vindo pra Argentina comigo e dar esse curso de reiki, é pra te treinar a equipe dos dois espaços e eles vão te pagar dez mil reais pra isso aí. Tá, beleza, vamos, né? Então, ela disse assim, ah, mas se eu for sair daqui quinze dias daqui, então faz o seguinte, fica aqui na minha casa, esse período, a gente vai perder a passagem, a gente volta pro Rio Grande do Sul, até mesmo porque eu comprei naquelas promoções, então não tem como remarcar, né? E tá aí, aquela que, tipo assim, tu pagava um real pela volta, né? Tá aí, isso em 2007. Tá aí, o que que aconteceu? O cara que nos contratou, ele teve um infarte três dias antes da gente ir pra lá. Tá aí, não rolou o curso. Então, ela disse assim, infarto, e agora como vai ser? Porque a gente perdeu a passagem de volta pro Rio Grande do Sul. Tu não tem o curso nenhum aqui, não rolou crana nenhuma. Então, o que que tu vai fazer? Tu pode ficar esse mês todo que tu se proclamou pra ficar fora do Rio Grande do Sul? Eu disse, ah, posso. Ela disse, ah, então vou te focar os teus movimentos aqui pra fazer se rolar alguma coisa. Tá aí, teve uma pessoa, uma pessoa, Petcure, manicure e petcure lá do Clube Match, que queria fazer um curso de reflexologia potal, que é reflexologia, uma massagem pros pés. Então, ela disse assim, ah, Farno, tu podia tá esse curso. Eu disse assim, ah, mas eu não, eu não pratico reflexologia potal. Ela disse, não, mas tu faz massagem muito bem. Eu disse, sim, mas isso aí eu aprendi intuitivamente, né? Ela disse assim, ah, mas tu, eu vou chamar ela aqui então. Então, ela chamou a menina lá, eu fiz uma massagem nos pés dela, e ela disse assim, ah, é isso que eu quero aprender. Eu disse, não, isso eu posso te ensinar. Ela, quanto que tu cobra? Eu disse, ah, tu escolhe ali quanto tu quer pra cá. Ela disse, ah, pode ser 250 reais. Eu, tá, beleza, tranquilo. Daí, ela me deu aqueles 250 reais, e nisso, eu, eu tava escrevendo um livro sobre o que moncar, ouvir o fogo do espírito, que é um sistema de canalização de energia cósmica que eu, te desenvolvi, e quando ficou pronto esse livro, eu divulguei pro pessoal do Orkut, na época era Orkut. Daí eu divulguei pro pessoal, né, e daí uma menina chegou e disse assim, tu tá esse curso à distância? Eu disse, tô. Quanto é? Eu disse, ah, contribuição voluntária, né? Ela disse, pode ser 300 reais? Eu disse, pode. Então, ela me deu esses 300 reais, com 550 reais, eu não vinha pro Rio Grande do Sul, mas eu chegava no Rio de Janeiro. Daí tinha uma pessoa que me conhecia, que mora em Itaipaçu, no Rio de Janeiro, e ela queria muito tempo que eu fosse fazer uns movimentos lá no espaço dela, que eu tenho espaço holístico. Então, eu disse assim, Mô, tu ainda tá afim que eu faça aquelas atividades ali no teu espaço? Ela, claro, quanto tu pode vir aqui? Eu disse assim, daqui uma semana eu posso tá aí. Só que, tipo assim, eu vou ter que ganhar o suficiente pra me ir pro Rio Grande do Sul. Ela, não, tranquilo, eu vou te passar todos os meus clientes nessa semana que tu vai ficar aqui, e daí tu vai ganhar grana pra isso aí. Eu, tá, beleza. Tá aí a última pessoa que eu atenti lá mora em Mirantão, Minas Gerais. E daí ela pediu que eu fosse pra Mirantão. Eu sei que, tipo assim, daí começou aquela história que em todo lugar que eu ia, alguém me convidava pra ir a algum lugar. E daí, de repente, eu fiquei esse tempo todo na estrata. Eu vinha pro Rio Grande do Sul, vinha visitar a minha mãe por uma semana duas, pegava a estrata e ficava dois, três meses na estrata, assim, indo de um lugar pro outro. Eu nunca fiquei, a não ser nesse movimento lá em Porto Seguro, que eu ficava entre Porto Seguro e Arraial da Juta, eu nunca fiquei em mais do que 15 dias em algum lugar nesse período. Eu sempre estive na estrata, assim. e em 2015, eu fiz uma ciclofiagem, que daí eu tinha comprado uma hand cycle, que é um triciclo de petalar com as mãos, na verdade, mão talar, né? E eu fiz uma ciclofiagem por dois meses e meio de Alagoas até Recife. E daí, esse período que a gente ficou na estrata ali, esses dois meses e meio, é porque, tipo assim, a gente foi pelo litoral, né? Então, o que que acontece? Tu vê uma praia, assim, pensa assim, ah, vamos dar uma checatinha ali só pra tomar um pão. Tá, beleza. Só que a gente chega lá e se apaixona por ela e fica uns dois dias lá, né? Campato. E por isso que a gente demorou dois meses e meio pra chegar em Recife. E daí, nesse... Logo de Alagoas pra Pernambuco, você tem quase as melhores praias do Nordeste. Sim, é fantástico. assim, tá aí o que que a gente fazia? Toda noite, a gente fazia luau e nesse luau a gente fazia uma chen. Todos nós éramos músicos, nós... Eu tocava instrumentos multiétnicos, os outros tocavam tampor xamânico, djempê ou violão e tinha uma... E todos nós cantávamos, tipo assim, eles cantavam, eu desafinava. E daí eu tinha os cantos xamânicos e os mantras, né? Que eu gostava de brincar com eles. E daí a gente fazia essas performances ali. E daí... Ah, e deixa te falar assim que nesse período de 2005, quer dizer, de 2007 até 2019, eu só tive quatro noites que eu tive que pagar a estatia. O resto sempre, tipo assim, eu checava, eu resolvia ir para uma cidade que ninguém, eu não conhecia ninguém, ninguém tinha me convidado lá, mas eu queria conhecer tal cidade. Eu checava, eu me programava para checar lá de manhã, eu ia para um calçatão ou uma praça, começava a tocar, e até o final da tarde, com certeza alguém me convidou para passar a noite na casa deles. E assim, até ficavam com os dias, porque todo mundo que eu me hospetava ganhava o quê? Além da minha arte, que eu compartilhava com eles, se tivesse interesse, eu ensinava meditação e canalização de energia cósmica no período que eu estivesse lá, e ainda eu conheço muitas receitas veganas, vegetarianas, e eu apresentava esses movimentos para eles também. Eu cozinhava lá, coisa assim, também eu conhecia o alimento vivo, então eu cruzinhava, né, também. Então, eram vários movimentos que eu tinha para trocar pela minha estatia. Então, tipo assim, nunca foi aquela história, eu fiquei de favor, em algum lugar. Não, havia sempre uma troca, só que essa troca, ela não envolvia dinheiro. E se por acaso, por exemplo, teve um período que eu fiquei em Porto de Calinhas ali, num espaço holístico, num lugar que tinha também espaço holístico. Todas as atividades que eu fazia lá, que rentiam, crana, como eu estava lá e eu não tinha despesa nenhuma, eu deixava para o espaço. Todo mundo que me hospetava e eu fizesse alguma atividade que rentesse crana e eu não tivesse precisando ter essa crana, eu deixava para quem estava me hospetando. Então, acabava sendo um bom negócio para todo mundo me hospetar. Muito bom, muito bom, Nino. Tem algumas pessoas que estão chegando, entraram, saíram, olha, Beth Giller, seja bem-vinda, Grice, receituário poético, minha unce, minha unce, é isso mesmo? Ah, é a minha, a minha unce. Mia, minha unce. Andréas, chamou, Marilene Alagia, boa noite, Rosa Hilton, muita gente legal que chegou. Logo, logo no começo, a Lara, aquela, é Lara, deixa eu só o que houve, da minha. Ela pediu para tocar alguma música, você tocaria alguma música para a gente? Toco sim. Flauta? Foi a Lara. Ah, Lara, se a Lara, possivelmente, ela quer que eu cante. Ah, é, Lara. Tatinha, Lara, sinto muito, mas tipo, então, eu vou cantar para a Tita. Ai, ai, que coisa. que coisa. Então tá, e da verdade, eu não vou cantar, eu vou desafinar, né? Então tá. Você toca para a gente. Você afina. Então, eu vou cantar uma música que foi o seguinte, tem várias pessoas que passaram pelo Sarau Cósmico, e também tem Sarau Luminoso que eu sempre participo. E na primeira vez que eu fui no Sarau Luminoso, eu encontrei duas meninas que estavam cantando, que na época era Amarelo Angatu, a tua platela. Hoje, é Foco Pagô. E numa das lives que elas fizeram durante o isolamento, elas cantaram uma música e disseram assim, Varno, tu vai amar conhecer esse pessoal. Então, eu vou cantar essa música que elas cantaram dizendo que eu ia amar esse pessoal. Eu não sei se tu conhece a Trupe Policotélica. Não, não estou lembrado, não, mas eu acho que já ouvi falar esse nome. Então tá. É assim. Eu só prefiro caminhar só Prefiro conviver só comigo Talvez assim seja bem melhor Se eu continuar só e não correr perigo Não sou imune amor não Tenho antituto não Pra aguentar tanta dor E aceitar o fim dos trilhos Pare Encula seu choro Faça maquiagem Deixe de popagem O amor sempre bate na porta de quem já não quer nem saber Guarde Seus frisos badias Suas fantasias Mentiras mesquinhas Pra outros amores São fortes fatores que eu vou viver só Lá 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 E depois repete Beita Neve Tu és demais Neve Tu és de uma ordem Então Essa música é Eu Só da Trupa e Policotérica E eles têm Eles têm o Tem Instagram aqui Eles são fantásticos T-bães Essa flauta Uma das flautas Qual som vai sair dessas flautas Então Eu vou usar a trone que ela tem um efeito legal aqui Então vou tocar essa trone aqui Opa o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.